Bom dia, hoje nós estamos aqui em Santa Mara da Imperatriz para mostrar um Corsa abandonado. Olha só a situação desse Corsinha. Totalmente abandonado em Santa Mara da Imperatriz. E agora ele irá ficar aqui até se acabar no tempo. A porta destruída. Totalmente destruído pelo tempo. E isso é pessoal, vou ficando por aqui com vocês desse vídeo desse Corsa abandonado em Santa Mara da Imperatriz.